que é o da Educação Canina. Estou de volta para a gente falar de mais um assunto difícil, mais um assunto que precisa ser dito. Na verdade, era para ter feito essa live alguns dias atrás, eu acabei tendo alguns imprevistos e não consegui fazer, mas hoje a gente vai falar de novo sobre a questão dos cães como remédios para pessoas com doenças metais. E a gente vai falar sobre um assunto que muita gente ficou sabendo recentemente, na verdade, muita gente achou que isso era coisa nova e não é, que foi uma reportagem que saiu sobre o movimento que estava acontecendo na Alemanha em relação a cães sendo usados como parceiros sexuais para pessoas. Então, eu quero novamente enfatizar aqui com vocês a importância da gente falar sobre isso. Muita gente postou levemente sobre esse assunto, muita gente tocou, pincelou sobre isso, mas, de novo, por que a gente não viu o ativismo de todo mundo aí na internet, como normalmente acontece? Porque esse vai ser um formato que vai chegar aqui e vai chegar aqui com mais uma letrinha desse alfabeto colorido que vocês estão acostumados a ver aí, tá? Vai ser mais uma letrinha, vai ser mais uma opção que a gente não vai poder contestar. E eu até postei no Stories hoje um pouquinho mais cedo sobre a história, o histórico desse movimento, para vocês entenderem que isso não é uma coisa nova, tá? Muita gente na era do adestramento gosta de falar que a Europa é o lugar mais desenvolvido que tem na mente de cães, porque na Europa os cães são maravilhosos, porque na Europa se treina tudo muito bem. Para quem não sabe, desde 1969, na Alemanha é permitido, não é mais crime, tá? Fazer sexo com animais. Não é mais crime ter um cachorro, ou um gato, ou uma ovelha, seja lá o que você quiser ter, como seu parceiro sexual. Existem pequenas restrições só em relação a alguns elementos de conteúdo que se pode publicar ou não, mas isso já é autorizado lá. Tem outros países da Europa que têm isso como uma coisa que não é criminalizada, tá? Eu acho curioso a gente ver esse tipo de coisa acontecer e esse tipo de artigo passar quase que despercebido no universo do adestramento e muita gente gritar e fazer escândalo por causa de outras coisas menores, tá? Então, que fique claro para vocês uma coisa, façam a pesquisa de vocês, tá? Parem de olhar só uma ou outra manchete aqui, vão um pouquinho mais a fundo nas informações que vocês veem todos os dias. Parem de se entreter todos os dias com babagem, olhem o estado de onde nós estamos hoje como sociedade. A ideia desse formato de aceitar cães como parceiros sexuais de pessoas vem da mesma premissa que vem muitas outras que vocês gostam de defender, tá? Coitada da pessoa, ela é solitária, ela é sozinha, ela tem problemas mentais, a gente não pode criminalizar essa pessoa. Por que não ter o cachorro como parceiro sexual? Afinal de contas, tem tantas outras alternativas hoje em dia, né? Hoje em dia você pode casar com árvore, você pode fazer sexo com seu caminhão, tudo isso é ok, mas o cachorro, por que o cachorro não vai ser aceito, né? Eu queria muito que todas as pessoas que fizeram todo esse tumulto aqui nas minhas redes sociais nos últimos dias se manifestassem. Cadê o ativismo de vocês nessa hora? Quem garante que esses cães não vão receber um título específico? Existe uma grande chance de eles receberem um título específico também, porque afinal de contas, coitados, eles vão ser os parceiros dessas pessoas com a justificativa de que esses cães estão com essas pessoas, porque essas pessoas não podem ser criminalizadas, porque elas têm problemas mentais. Eu acho bem curioso quando a gente vê bastante barulho na internet em relação a algumas coisas e bastante silêncio em relação às outras. E eu vou dar uma dica para vocês, prestem muita atenção no que não é dito, tá? Se vocês quiserem entender o estado que o mundo está hoje, prestem atenção no que as pessoas não falam. Todo mundo fala bastante de uma coisa só, tá? Que normalmente é irrelevante, e as coisas que são importantes, que deveriam ser discutidas, não são faladas. E eu vou repetir de novo aqui. O que eu acho que falta e sempre faltou no universo do adestramento foram pessoas conscientes, com competência verbal para falarem o que tem que ser dito. Então, muita gente gosta de se esconder por trás do conteúdo dos outros, muita gente gosta de só participar e fazer um comentário aqui, outro ali, e aplaudir a confusão alheia, mas pôr a cara para bater, a cara tapa aqui, aparecer e falar o que tem que ser dito, tem muito pouca gente fazendo. Se é que tem alguém fazendo essa torna do campeonato, tá? Eu fiz questão de esperar alguns dias, porque essa notícia não é nova, talvez foi uma das poucas que surgiu aqui no corredorzinho polonês da internet, e uma ou outra pessoa mencionou isso levemente. Mas eu não vi ninguém abrir uma live e falar sobre isso, ninguém sentar e fazer um vídeo explicando aonde que essa história pode chegar. Tenham certeza de uma coisa, isso vai chegar aqui e vai chegar aqui rápido, tá? Se já não está. Se vocês pesquisarem, esse movimento, ele não é novo, tá? E muita gente que está envolvida nesse movimento são pessoas que estão dentro dos grupos de resgate de cães, de proteção animal, de bem-estar animal, todos esses nomezinhos que todos vocês acham super bonitinhos e fofinhos e gravitam para esse universo, tá? Muita gente que navega nesse universo tem essa intenção. A gente não gosta de falar sobre esse assunto, porque a gente acredita que esse tipo de coisa é uma aberração e que isso nunca vai acontecer. Acontece, já está acontecendo. Quem não viu a reportagem sobre o movimento, o evento que aconteceu na Alemanha, inclusive tem um rapaz sendo entrevistado com uma cachorra do lado, explicando para o repórter naturalmente por que ele escolheu essa cachorra como parceira sexual dele, que é um relacionamento afetivo que ele tem com ela, e ele disse que essa é a melhor coisa do mundo, que ele se encontrou nesse relacionamento, e que é assim que vai funcionar. E eu quero muito que vocês achem esse vídeo e olhem a expressão desse cachorro, tá? Vejam como o cachorro desse vive. E, cara, pode ter certeza que não vai demorar para esse movimento chegar aqui, e esse movimento vai encontrar a mesma resistência que o tema anterior, da polêmica anterior, apresentou. toda a nomenclatura de pessoas que estão fora do que a gente considera normal, hoje é defendida a unhas e dentes que ninguém pode criticar. Então, qualquer coisa diferente que aconteça com você, qualquer quadro que você se encaixe dentro do ativismo moderno, que coloque você numa condição de vulnerabilidade, você está isento de crítica. Dos outros, não minha, tá? Porque eu não tenho problema nenhum em fazer crítica em relação a isso, mas, pelo visto, eu estou sozinha nessa brincadeira. Não tem problema, eu não espero ter um grupo de pessoas comigo fazendo exatamente a mesma coisa, mas eu quero muito mostrar para todos vocês a realidade disso. É engraçado como todo mundo gosta de criticar quem vem aqui falar a verdade. Agora, eu quero ver vocês falando sobre isso agora. Eu quero ver cada um de vocês agora calçando a sandália do meu dadi e admitindo que todo esse confete de serpentina que vocês jogaram nos cães da Europa a vida inteira e falaram que os cães da Europa são os maiores cães do mundo, que lá é um lugar super civilizado, que lá é onde os cachorros realmente são super educados e são tratados como eles devem ser. Eu quero ver vocês se retratarem todos agora, porque a prova está aí. Isso não é novo, não é mais crime há mais de 50 anos. Então, não aconteceu agora, não é um movimento que surgiu agora por conta dessa loucura da geração moderna. Isso já existe antes de eu nascer. Então, para todo mundo que gosta de falar para caramba, eu quero ver vocês defenderem essa causa agora. que essa vai ser mais uma batalha difícil para todos vocês, porque, de novo, vai envolver um grupo protegido, protegido, na internet, no mundo, aí de quem falar deles, né? Então, eles são super protegidos, então agora eles podem. Então, esperem e aguardem o mundo em breve, onde os cães vão ser os parceiros sexuais das pessoas, as pessoas vão casar com os cães, vão fazer orgia com o cão e vai estar tudo certo. Ninguém vai falar nada. Estou falando aqui o que vai acontecer. Eu vou deixar essa live salva porque daqui a alguns anos vocês vão voltar e ver que o que eu estou falando aqui é real, tá? Eu gostaria muito de ver todos os profissionais levantarem um pouco mais, sairem mais um pouco das suas covas, tá? E começarem a abrir a boca e falar. O adestramento, o trabalho de comportamento canino, ele é muito mais do que você pegar um cachorro e transformar. Não sei se vocês perceberam, mas existe uma pessoa por trás de cada cachorro. E eu não sei se vocês perceberam o grau de fragilidade que as pessoas estão hoje. como é importante para cada um de vocês terem a habilidade de verbalizar sua filosofia, de explicar o que vocês fazem, o que vocês defendem, o que vocês acreditam. Esse é o pedaço que está faltando no universo do adestramento. Infelizmente, tem muita gente legal nesse mundo com capacidade técnica de treinar cachorro sem nenhuma competência verbal. De verdade, eu queria muito, já desde o ano passado eu venho falando sobre sair desse universo do adestramento e ir para uma outra etapa da minha vida e eu queria muito encontrar pessoas que eu pudesse dizer cara, eu posso sair desse mercado sabendo que tem gente de verdade competente que vai assumir esse papel. Não tem. Até agora não tem. Eu não achei ninguém ainda capaz de enfrentar esse tipo de desafio. Não é só fazer, é vir aqui e ter um diálogo aberto e honesto com a audiência que precisa ouvir. Porque as pessoas que têm cachorro hoje em dia elas precisam escutar a verdade. Muita gente está escondida por trás de toda essa fantasia da internet e muita gente tem opinião similar com a minha, só que não tem coragem de vir aqui falar. Eu até coloquei algumas coisas nos stories hoje mais cedo e uma analogia que eu gosto de fazer é assim, quanto mais honesto e transparente você é, quanto mais justo você é, quanto mais próximo da verdade você está, mais sozinho você vai andar. Muita gente se revelou na semana passada com todo esse carnaval que fizeram aí aqui nas minhas redes sociais. Eu fiz questão de deixar todos os comentários ali porque as pessoas se revelam. Muita gente que passou anos dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, que me adorava, que adorava o meu conteúdo, ó, zip, calado. E assim, de novo, eu não quero formar uma gangue e nem criar tumulto na internet. Não é isso. Mas eu quero ver as pessoas se posicionarem. Posicionamento é a coisa que sempre faltou no universo de adestramento e comportamento canino e continua faltando até hoje. Eu conto isso de uma mão só a quantidade de pessoas que têm coragem de vir aqui e falar o que tem que ser dito. A maioria não tem, a maioria se esconde, a maioria fala só escondido, na hora de aparecer não faz. Eu juro que eu estou disposta a ensinar tudo o que eu sei para uma pessoa nova de graça. Mas eu quero fazer um filtro e ver quem é você. Eu adoraria que a gente tivesse uma geração de pessoas mais fortes, mais confiantes e mais capazes de educar uma sociedade que vem pela frente completamente perdida em relação a cachorro. Completamente. Eu queria muito ver vocês desenvolverem habilidades diferentes. Além de pegar o cachorro e treinar, eu quero ver vocês falando. Eu quero ver vocês se posicionando. E eu não vejo isso. Talvez essa seja uma das minhas maiores frustrações depois de tantos anos no universo de comportamento canino, treinando gente, treinando pessoa, dando curso. Não sai um. Não sai um capaz de me representar. É infeliz ver uma coisa dessa. É extremamente frustrante. por mais que eu veja capacidade, veja potencial nas pessoas, não adianta. Você empurra um pouquinho, uh, volta. Todo mundo retrai. Ninguém aguenta pressão, ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser cobrado. Todo mundo quer ficar esperando ah, é no meu tempo, ah, depois eu vejo, ah, depois eu faço. É isso que falta. É por isso que todo mundo me chama de rainha. Porque eu sou a única pessoa que faça isso aqui. Essa que é a realidade. E muitos de vocês que têm potencial me decepcionam todos os dias pela falta de posicionamento, pela falta de voz, pela falta de postura. Eu falei e retrato e reitero aqui de novo. Quem quiser aprender o que eu faço de verdade, pode mandar mensagem para mim. Eu ensino de graça. Vem aqui e fica dez dias comigo. Eu não vou te cobrar nada de dinheiro. Eu vou te cobrar de atitude. Esse é o filtro que eu quero ver. Se um dia eu quiser sair dessa profissão, eu quero alguém aqui, alguém aqui, disposto a me representar. não falar, fazer. Eu não cobro nada. Venha, eu te ensino tudo que eu sei. Mas eu vou te cobrar. Eu quero ver se a pessoa tem nervo forte ou não para assumir esse papel. É triste, cara. É triste de verdade a gente viver no universo assim. Esse assunto aqui que eu mencionei para vocês, essa modalidade nova vai se tornar extremamente popular. Escuta o que eu estou falando. Não vai demorar. Isso vai ser popularizado. Isso vai ser defendido por muita gente que vocês vão se surpreender. Muita gente vai esconder essa modalidade por trás de apoio a uma pessoa que tem problemas mentais. Prestem atenção nisso. Parem de olhar só para o mundo do adestramento e como o treino aceita, identifica. Comece a prestar atenção um pouco mais na arena onde vocês estão trabalhando e aonde está a cabeça dessas pessoas. Onde essas pessoas estão com a cabeça? Qual que é o tipo de influência que as pessoas sofrem todos os dias? e quais são as dificuldades que elas têm em se posicionar? Está aí, tá? É mais um exemplo e eu quero ver o ativismo aqui nos comentários depois. Eu quero ver todo mundo, todo mundo que fez esse escarcel essa semana. Eu quero ver vocês se apresentando e se posicionando. Eu não quero uma postagenzinha, eu não quero um printzinho só no stories, eu quero ver vocês falando. Cadê a competência verbal de vocês para defender a causa de vocês? Para defender o que vocês acreditam? que pode ter certeza, vai chegar aqui, vai chegar e vai ficar extremamente popular. E eu quero ver aonde vocês vão estar nessa hora. E não vai ser só com cachorro, não, tá, gente? Não é só com cachorro. Acho que todo mundo aqui sabe disso. Esse tipo de movimento tende a se estender e tende a chegar no limite da aberração cada vez mais. E todo mundo vai ser tratado como terapiazinha bonitinha. Não vai ser ninguém, ninguém vai para o cilindró, não. Vai todo mundo ser aí, tadinho. Aí ele tem problema. aí vamos ver o que acontece com ele. E o cachorro sempre pagando preço. O cachorro é sempre o remédio da pessoa, é sempre a válvula de escape da pessoa e são eles que pagam. Mas eu sou a carrasca, eu que trato mal os cachorros, eu que dou choque nos cachorros. Nessa hora sou eu só que venho falar, né? Sou eu que estou falando aqui. Cadê todo mundo? Aí não tem problema, né? Aí não tem problema fazer isso com os cachorros. Então acordem, tá, gente? Acordem, prestem atenção no que está acontecendo. Isso não é brincadeira e isso não é novo. Parem de se distrair com besteira 24 horas do dia no Instagram e comecem a procurar. Essas informações não são confidenciais, elas estão aí para todo mundo ver. Mas vocês não querem estudar, vocês querem se entreter todos os dias com o vídeo mais engraçado, com a comédia do ano, com a polêmica da semana. Vão procurar saber o que acontece no mundo de verdade. Tem muita coisa que vai refletir no universo da gente com os cachorros. Muita coisa que está acontecendo hoje. fora do universo de adestramento que vai ter um impacto direto na vida de todos vocês. Acordem enquanto é tempo, tá? E eu quero muito de verdade ver até onde vai a habilidade de todos vocês como profissionais de se posicionarem. De verdade. Não de comentáriozinho. Eu quero ver aqui no vídeo, falando. É isso que eu quero ver, tá? E se alguém um dia quiser aprender o que eu faço aqui, venha. Eu estou de novo reiterando essa proposta. De graça. Não vou cobrar nada. Vem passar dez dias comigo aqui se você estiver disposto a ser cobrado por mim. Eu quero cobrar atitude, postura e eu quero ver até onde todo mundo vem, tá? Porque eu estou cansada desse papinho de internet. Eu estou cansada de todo mundo dizer e me mostrar o que faz escondido. Eu quero ver o que você faz aqui, embaixo dos olhos de todo mundo e eu quero ver se você aguenta. O que eu aguento? Eu quero ver se você aguenta todo esse bombardeio de crítica, todo esse bando de gente falando por trás das suas costas, todo o silêncio de pessoas que disseram que apoiaram você durante anos. eu quero ver se você aguenta fazer isso todo dia com um sorriso no rosto e com disposição e motivação para esquecer dos seus problemas e lidar com o que você tem que fazer. Porque esse é o papel do rei e da rainha que todos vocês querem ter, mas que eu tenho porque eu faço a minha parte. Então vamos lá, eu quero ver quem vai fazer, quem vai se manifestar. Chega de ativismo hipócrita, chega. Agora é um assunto importante. Agora você vai ver uma aberração da natureza acontecer embaixo do nariz de vocês. Se vocês não fizerem a parte de vocês, esqueçam, esqueçam. A humanidade está num precipício que não tem volta. Prestem atenção no que acontece ao redor de vocês. De verdade. Está na hora de aparecer alguém com um pouquinho de cabeça no lugar. Eu quero ver a habilidade intelectual de vocês. Eu quero ver até onde vocês defendem a causa de vocês de verdade. Eu quero ver até onde vai essa palhaçada só na internet. É isso, gente. É isso mesmo. Essa é a minha mensagem de hoje. não vou demorar muito tempo aqui porque eu tenho bastante coisa para fazer ainda. Mas estão as propostas aqui. Estudem sobre isso. Isso existe. E a minha proposta está aqui. Eu estou muito afim de sair desse mercado. De verdade. Eu só estou esperando aparecer alguém digno de ocupar meu lugar. Se você acha que você é essa pessoa massa, mande um e-mail para mim de graça. Pode vir aqui de graça. De graça. Você vai aprender tudo o que eu sei se você estiver disposto a ser cobrado por mim. Se não, você volta para a fila dos covardes que não sabem trabalhar sob pressão, que não sabem receber crítica e fica calado e não vem no meu espaço falar nada de mim. Porque eu estou aqui porque eu cheguei aqui sozinho. Sozinha. E estou aqui sozinha até hoje. Com todas as pessoas que eu já ajudei. Todas ficaram para trás. Todas sem exceção. Tá? Então, quer assumir meu lugar? Venha. Venha e aceite ser cobrado no mesmo nível que eu sou. Aí a gente conversa. Tá? Tá?